Eu deixo o salário ligado 24 horas por dia e digo a todo mundo que atendo de boa, mas quando eu estou dirigindo realmente eu não atendo. Pode ser a rainha da Inglaterra, pode ser meu pai, minha mãe, eu realmente não vou atender. Você não está dirigindo com a atenção quando você está ao mesmo tempo utilizando o celular. Então realmente é questão de segurança. Eu não utilizo de forma alguma. Meus amigos já sabem disso e realmente pararam até de reclamar enquanto eu não atendia o telefone porque estava dirigindo. E acho importante as pessoas terem essa consciência de que o carro é uma arma. A dica que eu dou é realmente não atender celular sobre hipótese alguma, para não arriscar a sua vida nem a vida de outras pessoas enquanto você está dirigindo. E a segunda dica que eu dou é retornar depois a ligação ou mandar uma mensagem automática. Tem muitos celulares, smartphones que hoje em dia já permitem que você mandem uma mensagem automática. Sei que a gente vive num mundo muito conectado e as pessoas querem sempre aquela informação no minuto em que acontece. Mas dirigindo realmente é complicado. É melhor evitar parar alguns metros após, num lugar seguro, atender o celular ou mandar uma mensagem. É importante. Tchau. Tchau. Tchau.